Se tem uma coisa que o nosso planeta mais tem, é lugar bonito. Nosso mundo é cheio de lugares surpreendentes e formações naturais que parecem ter saído da tela de um artista. São belezas naturais das mais diversas condições climáticas e geográficas. Foi até difícil montar essa lista, mas eu trouxe hoje pra vocês 12 lugares surreais que parecem de mentira. Meu nome é Felipe e fica comigo até o final pra não perder nada. Eu separei lugares que vão desde parques de flores a jardins de tulipas até cavernas gigantescas. E inclusive a que está na lista é a maior caverna do mundo, parece até cenário de filme. Eu tenho certeza que esse vídeo merece a sua inscrição, então desce um pouquinho aqui a tela e se inscreve no canal agora pra você não esquecer, beleza? Túnel do Amor, Ucrânia O Túnel do Amor fica em Kevland, na Ucrânia. Apesar de parecerem tocado, passam trens até 3 vezes por dia no Túnel do Amor, levando madeira da cidade de Kevland até a fábrica de imóveis nos arredores. E é no verão que a vegetação fica ainda mais exuberante, parece que saiu de um conto de fadas. Este lugar mágico é considerado o mais romântico do mundo e fica em uma comunidade onde vivem cerca de 8 mil pessoas. Possui 7 quilômetros de extensão, mas já são o suficiente pra te deixar de boca aberta. E é claro que um local como esse não poderia deixar de ter uma lenda, né? Uma lenda local diz que se o casal atravessar todo o túnel de mãos dadas, em alguns dias ficará provado que o amor deles é verdadeiro e eterno. E o melhor de tudo vem agora. Como é uma área pública, você não precisa pagar para andar no Túnel do Amor. E ele fica a apenas 1 quilômetro da estação de trem de Kevland. Campos de Tulipa, Holanda Os campos de Tulipa estão localizados em Lice, a cerca de uma hora de Amsterdã, a capital da Holanda. O bobo dessa flor já passou pela Pérsia, China e Turquia, até que um cientista holandês o levou para o pequeno país europeu, onde a Tulipa logo apreciou o clima e o solo e se tornou um símbolo nacional. Encontrada por toda a Holanda, 7 milhões de Tulipas florescem anualmente em Kjökenhof, o maior parque floral do mundo. E florescem também nos campos de Balenstrik, que atrai centenas de milhares de diamantes da flor. Além de ser o maior, o Kjökenhof é considerado o mais bonito de jardim do mundo. Está em funcionamento há 70 anos e o parque abre anualmente durante 8 semanas. Para você ter uma ideia, esse parque recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Salar de Iuni, Bolívia O Salar de Iuni é o maior deserto de sal do mundo e está localizado a sudoeste da Bolívia e fica a cerca de 3.650 metros de altitude. Há cerca de 40 mil anos atrás, a área do atual deserto de sal fazia parte do lago Michin, o gigantesco lago pré-histórico. Quando o lago secou, deixou como remanescente os atuais lagos Pupó e Uruuru e dois grandes desertos salgados, Caiposa, o menor, e o extenso Iuni. E estima-se que o Salar de Iuni contenha pelo menos 10 bilhões de toneladas de sal. O deserto de sal é composto por aproximadamente 11 camadas com espessuras que variam de 2 a 10 metros, sendo a mais externa a de 10 metros. A profundidade total é estimada em 120 metros e é composta por uma mistura de salmoura e barro lacustre. No início de novembro, quando começa o verão, é lar de três espécies de flamingo cor-de-rosa. O flamingo chileno, o flamingo andino e o raro flamingo de James. No período de chuvas, o Salar se assemelha a um enorme espelho que se confunde no horizonte com o céu e junto com esse efeito exuberante vêm os flamingos. Eles aparecem no verão, pois é quando se inicia o período de chuvas. E é também quando acontece o descongelamento das geleiras dos Andes, que deixa o deserto de sal coberto de água, tornando um imenso lago com profundidade média de 30 centímetros, lugar perfeito para os flamingos. Existe uma lenda Aymara, que são os indígenas da região dos Andes, que diz que as montanhas Tunupa, Cusco e Cucina, que são as montanhas situadas à beira do deserto, eram pessoas gigantes. Segundo a lenda, Turupa se casou com Cusco, mas ele fugiu para ficar com Cucina. De luto, Tunupa começou a chorar enquanto dava mamá para o seu filho. Suas lágrimas se juntaram ao leite e formaram o Salar. Por conta dessa lenda, a população local considera Tunupa uma importante divindade. Eles até defendem que o local deveria se chamar Salar de Tunupa, ao invés de Salar de Yune. Parque Hitachi, Japão Não tem como não se encantar com a beleza do Hitachi Seaside Park. É um parque de flores localizado na cidade de Hitachinaka, no Japão. Ele é muito procurado por turistas durante todo o ano, pois a cada estação, seu cenário se modifica completamente, trazendo a beleza das suas flores sazonais. Uma das flores mais populares e que atrai muitos visitantes ao parque são as Nemófilas Azuis, cuja característica principal são suas pétalas azuis semi-transparentes. E elas se estendem por grande parte do parque. Além de Nemófilas, o parque tem cerca de um milhão de narcisos florescendo em meio a pinheiros, cerca de 170 variedades de tulipas e muitas outras flores, como a zinia, que floresce no verão, e as coxias e cosmos no outono. Em 2011, a pequena cidade onde fica o parque foi devastada pelo tsunami, e hoje em dia foi restaurada e seus belos jardins voltaram a encantar os visitantes. Glaciar Mendehal, Alasca O Glaciar Mendehal tem cerca de 19 quilômetros de comprimento e está localizado no sudoeste do Alasca. Originalmente conhecido como Sita Ataagu, algo como Glaciar por detrás da vila, foi rebatizado em 1882 em honra a Tomis Corey Mendehal, físico e meteorologista estadunidense. Uma das atrações mais impressionantes do lugar é sua caverna extremamente azul. A combinação das fantásticas paredes de gelo com a luz solar proporciona uma visão incrível. E as cavernas existem porque a geleira de Mendehal, que se estende por quase 20 quilômetros, está derretendo. Por isso, riscos de colapso da estrutura da caverna existem. Em julho de 2014, um dos setores da caverna desabou. Ninguém ficou ferido, mas o incidente fez com o diretor do Centro de Visitantes do Parque de Mendehal, John Nery, desaconselhar visitas à área. O Glaciar é dividido em duas partes, oeste e leste. Porém, não há comunicação entre elas, elas são separadas pelo lago Mendehal. Praia Vermelha, China A Praia Vermelha da cidade de Pandin é um espetáculo que acontece anualmente. Ela fica em um lugar onde o rio encontra o mar e, por ser extremamente pantanosa, uma alga que é encontrada em abundância nas águas daquela região começa a crescer entre abril e maio, permanecendo verde durante todo o verão. Com a chegada do outono, a alga começa a morrer e fica completamente vermelha, completando seu ciclo e transformando totalmente a paisagem costeira. De acordo com especialistas, a praia atinge sua coloração mais intensa entre os meses de setembro e outubro. Graças a este fenômeno, a superfície da área fica forrada por um tapete vermelho, cortado por trechos de água, que em dias de sol contrasta de uma maneira incrível com o céu azul, o verdadeiro presente da natureza. Apesar de receber o nome de praia, o local não tem uma areia ou um lugar que as pessoas possam ficar ali, mas isso não impede que ele receba milhares de pessoas todos os anos. Floresta de Bambu, Japão Sagano Bamboo Forest é uma linda floresta de bambu que cobre uma área de cerca de 16 quilômetros quadrados. Está localizado em Arashiyama, a 30 minutos de Kyoto, no Japão. O lugar encanta não só por sua beleza natural, mas pelos sons produzidos pelo vento soprando por entre as árvores de bambu. É um dos ambientes naturais mais bonitos de todo o Japão. Uma curiosidade interessante é que por volta dos anos de 1870, quando o inventor Thomas Edison procurava um bom bambu como material para fazer o filamento de sua lâmpada, o governador de Kyoto recomendou duas fontes de bambu, e Edison usou uma delas. Em frente à entrada da floresta fica o portão norte do templo Tenryuji, um patrimônio mundial do Unesco e um dos Kyoto-gozan, cinco principais templos de Kyoto. No outro extremo da trilha da floresta de bambu fica a Okochi-sanso Garden, que é, na verdade, a antiga casa do falecido astro de cinema mudo Denjiro Okochi. E há um enorme complexo de jardins com plantas e árvores que florescem nas quatro estações do ano, além de um templo, casa de chá e um museu que destaca a vida de Denjiro. Túnel Cherry Blossom, Alemanha O Túnel Cherry Blossom está localizado na cidade de Bonn, na Alemanha. É uma rua tranquila sobre a qual se formou uma passagem feita com uma série de belas árvores de flores de cerejeira. O momento perfeito para visitá-lo é, obviamente, na primavera alemã. É como se a cada primavera a cidade ganhasse um presente da natureza. Cânion do Antílope, Estados Unidos Esse cânion é um dos mais estreitos e visitados do sudoeste dos Estados Unidos. Localizado nas terras da nação Navarro, no Arizona, o Cânion do Antílope consiste em duas formações separadas, chamadas individualmente como Antílope Cânion Superior e Antílope Cânion Inferior. O cânion se formou pelo trabalho da força das águas que corriam por ali, pelo vento e pelas chuvas, ao longo de milhões de anos atrás. Ainda é possível ver nas rochas as marcas que mostram a altura em que a água chegava. Os tons de vermelho e marrom das pedras, unidos com a luminosidade que entra pelas aberturas superiores, criam desenhos fantásticos no interior do cânion. O lugar é bem estreito e, por isso, até é proibido entrar de mochilas ou bolsas. Monte Roraima, América do Sul O Monte Roraima é o monte mais alto da Serra de Pacaraíma. Ele fica na fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana. Este monte faz parte do Parque Nacional Canaíma, na Venezuela, um patrimônio mundial da Unesco. O ambiente é protegido pelo parque no território venezuelano e pelo Parque Nacional do Monte Roraima, em território brasileiro. Até 1884, era considerado impossível chegar ao topo do Tepui, que é como o monte é chamado pelo povo local. Foi aí que Everard Ferdinand subiu pela primeira vez, e até hoje sua trilha é usada por visitantes. O Monte Roraima é uma das formações rochosas mais antigas do planeta. Acredita-se que tenha se formado durante o período pré-cambriano, mais especificamente no período paleoproterozóico, por volta de 2 bilhões de anos atrás, que foi mais ou menos a época em que estimam que a África se separou da América. E existem duas principais teorias sobre o surgimento do monte, erupção subterrânea e erosão pós-recuo dos oceanos. Lago Hétiba, Senegal O Lago Hétiba é um dos nove lagos cor-de-rosa conhecidos no mundo. Os cientistas pensam que a coloração é resultado dos altos níveis de sal na água. Em algumas áreas, a concentração de sal chega a 40%. Senegalenses navegam diariamente no Hétiba para coletar o mineral, que depois fica amontoado nas margens do lago. Assim como no Mar Morto, é fácil de flutuar neste lago, devido à altíssima concentração de sal. E se você gosta de conhecer lugares diferentes, eu já fiz um vídeo sobre lugares abandonados mais sinistros do mundo. Eu vou deixar aí no card para você assistir depois. Caverna Han Son Dong, Vietnã É simplesmente a maior caverna do mundo que se tem notícia. Ela fica na província de Quang Bi. Para você ter uma ideia da magnitude, alguns lugares em seu interior chegam a ter 200 metros de altura e 150 metros de largura. A passagem subterrânea é tão grande que seu fim ainda não foi encontrado. Han Son Dong faz parte de uma galeria de 150 cavernas no Parque Nacional Phong Nha Kebang, a cerca de 500 quilômetros da capital, Hanoi. O local é descrito como um universo único. É como se nem tivéssemos aqui no planeta Terra. Possui paisagens incríveis com enormes estalactites e estalagmites. A caverna foi descoberta em 1991 por Ho-Kan, um morador da região que se escondeu de uma tempestade dentro dela. Mas sem saber a sua importância, ele não memorizou a localização. Mas o relato dele foi imprescindível para que encontrassem a caverna em 2009. E a expedição foi liderada pelo espeleólogo Howard Limbert. Espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou, deixe um comentário aí do lugar que você mais gostou de conhecer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dele, desce um pouquinho aí a tela e deixe o seu gostei que ajuda demais no canal. Se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para o YouTube lembrar você. Eu vejo você no próximo. Tchau!